Astrônomos encontram um fragmento de um planeta orbitando uma estrela morta. Como será que isso aconteceu? Bora descobrir? Bem! A estrela em questão é uma anã branca. Uma estrela fria, morta, como provavelmente, diz uma hipótese, será o nosso Sol daqui a 6 bilhões de anos. O fragmento do planeta, feito de metais pesados, sobreviveu a um cataclisma que atingiu todo o sistema que culminou com a morte da estrela. Essa concepção artística do fragmento orbitando a estrela, chamada de SDSS J122859.93 mais 104032.9, deixando uma cauda de gás em seu final de vida. A imagem é de Mark Garlick, da Universidade de Warwick. Link na descrição. Os astrônomos da Universidade de Warwick, em Coventry, na Inglaterra, disseram que, em 4 de abril, haviam detectado um fragmento relativamente grande de um ex-planeta orbitando um disco de detritos que circulavam uma estrela morta. A estrela é uma anã branca e está localizada a 410 anos-luz de distância. A anã branca deve ter destruído seu sistema em um cataclisma enorme que culminou com a sua morte. Porém, supõe-se que o fragmento do planeta recém-descoberto seja rico em metais pesados, como ferro e níquel, o que teria auxiliado na sua sobrevivência da destruição. Os astrônomos afirmaram que ele está orbitando a anã branca. Nas palavras deles, mais próximos do que deveríamos esperar de encontrarmos qualquer coisa ainda viva. Eles também disseram que o fragmento tem uma cauda de gás, como se for um cometa, criando um anel dentro do disco de detritos. E também disseram que esse sistema nos oferece uma pista de como poderá ser o futuro do nosso sistema solar daqui a 6 bilhões de anos. A descoberta foi publicada e revisada no jornal Science, em 4 de abril. O artigo em questão explica que o fragmento rico em ferro e níquel sobreviveu ao cataclisma que causou a morte de sua estrela hospedeira. Acredita-se que esse fragmento tenha feito parte de um planeta bem maior. Sua sobrevivência ainda causa muito espanto, já que ele orbita a sua estrela muito mais próximo dela do que se pensava possível, completando uma órbita a cada duas horas. Mais informações sobre a notícia nos links na descrição. Muito obrigado por chegarem até aqui. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri